Vocês estão assistindo Hackeando o Facebook e o Twitter com o Python 3. Eu espero que vocês tenham instalado o Python 3 e também o IDO, que é a IDE que a gente vai utilizar para os nossos exemplos. Quem quiser, pode baixar no slideshare.net.fmasanori. Lá tem o código todo. Vocês podem ir baixando o código enquanto eu estou fazendo os slides iniciais. Um aviso, aqui eu vou dar mais código do que o que está nos slides, porque senão não teria graça. Se a pessoa tivesse exatamente o que tem nos slides, ficaria chato. Então, também só um aviso que eu não vou ensinar a quebrar a senha de namorada, ou a mãe que quer raquer ao filho. Beleza? Deixa eu ver se está tudo ok lá no chat, para ver se está todo mundo conseguindo acompanhar aqui. Tudo ok? Vamos colocar aqui. Bom, eu estou transmitindo aqui. Teoricamente, como não tem nenhuma mensagem, eu acho que isso aqui está sendo transmitido ok. Beleza? Então, vamos continuar com as transparências aqui. Bom, eu vou falar uns 15 minutos sobre o Python. Depois eu vou entrar no código direto. Beleza? Bom, nós gostamos bastante do Python. Tem muitas coisas que a gente poderia falar do Python, mas as principais são que é uma linguagem dinamicamente tipada. Onde você pode ter vários tipos para a mesma variável. Ela é fortemente tipada. Os tipos têm uma consistência. Ela tem baterias inclusas. Ou seja, eu posso fazer a maior parte dos meus programas sem precisar instalar qualquer biblioteca adicional. Como é o nosso caso, hoje a gente vai fazer os nossos códigos sem instalar nada além do Python. A comunidade é uma comunidade livre, o Python software livre. Então, se você quiser acessar o código fonte do Python, tem assim na sua lib. É uma comunidade de gente muito competente também. Tem uns caras feras assim de Python em qualquer uma das áreas que você queira se desenvolver. Na última PyCon, eu estava conversando com um amigo e ele estava trabalhando no Twitter. Está trabalhando no novo sistema de recomendação que eles estão desenvolvendo em Python. É uma comunidade bastante diversificada. Python é uma linguagem que é orientada a objetos. Tudo é objeto. Mas você pode programar no paradigma funcional. Ou se você quiser ficar só no paradigma estruturado, também pode. Ao contrário de algumas linguagens, é uma linguagem de uso geral. Ela não é só para desenvolvimento web. Ela também funciona para computação científica, computação gráfica. É uma linguagem que é muito utilizada para ensino de programação. Na FATEC, a gente utiliza ela para ensino de programação. É simples de iniciar, mas sem esgotar. É uma linguagem de verdade. A gente costuma comparar o Python com o Java tradicional. O Java é bastante verboso. Então, isso atrapalha um pouco o ensino da programação para as pessoas que estão começando. Se você fosse fazer um trabalho em Python, a maior parte das vezes você tem uma biblioteca e só dá um import. Python tem uma característica bastante interessante também, que é a promoção da diversidade. Há um incentivo da Python Software Foundation para que a comunidade seja bastante diversificada. Uma meta é 20% de presença feminina em 2015. Em 2015, também uma meta é que os sócios da Python Software Foundation, 25% sejam não americanos, existe um incentivo concreto, por exemplo, de bolsas para quem quer ir na PyCon, para poder ser futuro membro da Python Software Foundation. O Hello World é característico, é muito fácil fazer um Hello World em Python, ao contrário de outras linguagens. Quando você ensina a programação, no primeiro laboratório você diz, vamos fazer um programa em Python. Print Hello World, eu sou um programador foda. Python é um diferencial, eu risquei aqui a cara do Paul Graham que eu estou fazendo um teste com a minha bambu, mas é um diferencial porque muitas empresas contratam programadores Java exigindo que ele saiba Python, é o caso da Google. Na última PyCon, o Spotify contratou várias pessoas para trabalhar com muitas linguagens, mas queria que as pessoas conhecessem Python e fez esse recrutamento na própria PyCon, na EuroPython, desculpe. Quem usa Python? Bitly, o Dropbox, o YouTube, o YouTube tem uma hora de upload por segundo de vídeo, tem 4 bilhões de page views, então o Python é uma linguagem assim, robusta que consegue suportar muitos acessos, a Globo.com aqui no Brasil utiliza Python, o Eventbrite, que é uma startup para você gerenciar eventos feita em Python, o Spotify tem muita coisa em Python, o Instagram começou com 3 desenvolvedores Python, Pinterest, o Pinterest, que é a quarta rede social mais acessada nos Estados Unidos, é em Python, recentemente saiu uma pesquisa de startups, das 5 startups que mais valem hoje em dia, 3 são desenvolvidas em Python, o Discus é nacional geográfico e toda a parte de extensões do Firefox, por exemplo, é feita em Python, o Prezi, que é um desenvolvedor para apresentações, o back-end desse jogo é totalmente feito em Python, Python é muito utilizado, por exemplo, no Civilization, na parte de computação gráfica, muitas ferramentas de desenvolvimento para edição de filmes e animações, praticamente é um padrão, hoje em dia, o Python, o Python, a Pixeter, sempre está contratando desenvolvedores Python para cuidar da renderização, eles têm um parque de renderização de filmes, se você assistir o Hobbit, o Hobbit tem Python por trás, se você procurar Python, Jobs, Weta Digital, você vai ver ofertas de trabalho em Python, inclusive o Maya, que é um software para editoração de animação, ele tinha uma linguagem própria, mas mudou para Python para seguir o mercado, porque as pessoas trabalham muito com Python, no mundo do software livre, o Blender, ele gera script Python, Python, o Raspberry Pi, ele tem o Pi do nome na origem de Python, eu comprei um aparelhinho desse, ele já vem com o Python 2.7 e o Python 3 instalados, com o Pygame, inclusive, então para dar aula, assim, não precisa de mais nada, além do Raspberry Pi, com o que ele vem já instalado. Quem usa Python? O MIT, ele utiliza o Python para ensino de programação, há poucos anos, a Universidade de Berkeley também adotou o Python para ensino de programação, todas as distribuições Linux tem Python já instalada por default, no macOS você tem Python, na Google eles utilizam muito Python na infraestrutura, a Cia e o FBI utilizam Python, o ZOOP e o PLONI, então se pode dizer que Python é um, é robusto e seguro, né, porque se a Cia e o FBI utilizam, o governo federal utiliza extensivamente o PLONI, que é um framework, um CMS para Python em cima do ZOOP, recentemente vários sites brasileiros, assim, foram derrubados, mas a maior parte dos sites em PLONI permaneceu intacta. São José dos Campos, para quem está assistindo aqui, que é meu aluno, a Embraer utiliza muito Python para engenharia aeronáutica, eles me convidaram para dar um curso interno lá, porque eles não conseguem atender a demanda de treinamento para novos engenheiros aeronáuticos, Python é a melhor opção livre para o MATLAB, enquanto no MATLAB você paga uns 8 mil dólares por uma licença full, em Python você consegue fazer computação científica sem precisar pagar nada, isso é muito bom. No GitHub, no Stack Overflow, o GitHub é um repositório de projetos, o Stack Overflow é um local onde você faz perguntas sobre dúvidas técnicas de uma linguagem, Python está lá em cima, então é uma linguagem bastante utilizada, utilizada, o Job Trends, o índice relativo de oferta de empregos para Python está crescendo, em termos absolutos, Java domina, mas o número de ofertas de trabalho para javeiros tem diminuído, enquanto Python tem crescido bastante nos últimos anos. Foi a linguagem Tiobe do ano 2007 e 2010, esse índice Tiobe não é um índice muito confiável, mas pelo menos diz o quanto as pessoas citam, pelo menos no Google, então às vezes uma linguagem é muito citada por causa das falhas de segurança, recentemente houve alguns problemas com algumas linguagens que por muitas falhas de segurança, elas foram muito citadas. É a linguagem favorita do Linux Journal de 2009 e 2012, tem um site para fazer entrevistas e avaliações de candidatos para empregos em diversas empresas, Python nesse site, nessa plataforma do CodeEval é o número 1. O Voldemort não sabe Python, se o Voldemort soubesse Python ele teria programado uma horcrux recursiva em Python, isso diz o Harry Potter. Esse cara aqui, ele é javeiro aqui, tem um livro muito famoso chamado Thinking Java, ele diz que Python me ajuda a focar nos meus conceitos em vez de ficar brigando com a linguagem. Depois vocês veem os slides com calma, está tudo disponível lá no SlideShare. O Eric Raimann diz que entre as linguagens que eu aprendi, Python que menos atrapalha. Muitas vezes a pessoa está querendo aprender a programar e se perde porque esquece um ponto e vírgula, tem um ponteiro perdido em C, enquanto Python essas coisas não existem. Toda pessoa que faz computação, se tiver uma cadeira chamada Inteligência Artificial vai estudar com o livro desse cara, que é o Peter Norwig. Esse cara foi contratado pelo Python, diz que Python é uma parte importante, sempre está contratando novos programadores Python. Inclusive dentro da Google tem um curso interno de Python, que vocês podem acessar pela internet, é o Python Class. O livro desse cara é um livro muito bom, de Inteligência Artificial. Esse cara que parece o Mário, líder técnico também da Google, Alex Martelli, tem um livro muito bom dele, para quem quiser se aprofundar. É um livro que apesar de ser da versão anterior, é profundo, Python sempre que a gente puder, C++ se for necessário. Hoje a Google inventou também uma linguagem chamada Go, para poder paulatinamente substituir o C++. Kong Du é um vietnamita, arquiteto-chefe lá do YouTube. Ele diz que Python é rápido o suficiente para o nosso site, e também a gente consegue dar manutenção com poucos desenvolvedores. Criador da linguagem C, Python é uma das cinco mais importantes linguagens. Esse cara aqui, todo mundo deve conhecer, pelo menos no mundo da computação, é o Knuth. E recentemente houve um centenário de comemoração do Alan Turing, e vários prêmios Turing da ACM foram convidados. Entre um jantar e outro, o Knuth disse o seguinte, Apenas linguagens horríveis se tornaram populares. Python é a única exceção. Neil Ibat é um garoto que foi fazer um estágio no laboratório do pai, de astronomia, foi aprender Python, ele descobriu uma falha na teoria do pai, essa falha foi tão consistente que a equipe de astronomia lá, são vinte e poucos pesquisadores, quando foram publicar o resultado principal, incluíram o nome dele entre os autores, foi capa da revista Nature faz dois meses. Eu ensino programação para crianças do SEDET, SEDET é Centro de Desenvolvimento do Talento, aqui em São José o SEDET se chama Decolar, eu ensinei para uma criança como é que você faz aquela criptografia por deslocamento, e a criança descobriu que o Python 3 aceita o Unicode, e como aceita o Unicode, ela descobriu qual que é o range que conseguia acessar caracteres em chinês. Então, ela transformou batatinha quando nasce para chinês e consegue retornar com deslocamento de 33 mil, quem quiser é só dar um CHR ORD de 33 mil, que você cai no chinês. Lembrando que é importante que vocês tenham o IDOL instalado, porque o IDOL ele trata o Encode e Decode de Unicode, então se nas buscas do Twitter, do Facebook, a gente pegar um caractere meio estranho, a gente consegue tratar isso no IDOL e no DOS, por exemplo, não. Eu dou aula de Python e dou uns exercícios programa, eu treino os alunos para a prova do Google Developer Day, e em 2011, 12 calouros, ou seja, um aluno que está no primeiro ano, conseguiu ter o direito de participar do congresso, que são cinco questões que você faz online, é claro, utilizaram Python. Tem uma pessoa da comunidade Java que postou a solução dela para o Google Developer Day, e a solução em Java tinha 150 linhas. Os meus alunos fizeram em média em 50, 60 linhas, inclusive alguns alunos ficaram brincando de fazer a resolução usando o Lambda Functions em uma linha. Então a brincadeira dos alunos era fazer a resolução de um código que a pessoa normalmente faz em 150 linhas em Java em uma linha. Eu ensino os alunos a aprenderem a acessar dados do Facebook e do Twitter, isso aqui é uma coisa que motiva o pessoal a aprender programação. Uma aluna me disse o que ela demorou no ensino técnico, em seis meses, uma aplicação desktop que acessava um banco de dados, ela conseguiu fazer uma aula, na verdade isso aqui é um capítulo do Use a Cabeça Programação. Tempo para ser produtivo. Um cara que tenha noções de programação, já tenha noções de programação, se trabalhar durante um tempo, o dia inteiro, em dois anos ele começa a ser produtivo em C, em Java ele demora uns seis meses, em Python demora um mês, são tempos Europa e Estados Unidos. Poder. Se você faz um código em C, provavelmente você vai fazer seis vezes menos statements em Python, se você tiver um código de tantas linhas em C, você vai fazer em seis vezes e meio linhas em Python, uma linguagem bastante compacta. Eu adoro isso aqui porque para dar aula, todos os códigos que eu ensino cabem em um slide. Se você quiser iniciar no Twitter, no Facebook, esses são os links oficiais, eu atualizei lá no SlideShare, então se você acessou o slide na semana passada, eu não tinha esses links ainda, eu coloquei anteontem, então tem o Twitter Dev API, tem o Facebook How To, o Como Começar, como é que tem a formatação, está tudo aqui. Eu já vou dar os links de material de aprofundamento, depois a gente vai direto para o código. Esse é um livro muito interessante para quem quiser fazer mineração de dados para redes sociais, não só do Facebook, Twitter, mas do LinkedIn e outras coisas. Tem uma segunda edição em caminho. Esse é um livro que estuda as redes sociais do ponto de vista de grafos, teoria dos grafos. Tem um exemplo interessante no primeiro capítulo de como você modela a rede Al-Qaeda, por exemplo. Bastante interessante. É um vídeo da... É um curso da Hilary Mason. Ela é uma pessoa do Bitly. Essa parte de Machine Learning com dados da web, ela ensina você a fazer extração de dados e fazer aprendizado de máquina. Muito interessante também. Esse livro eu recebi faz um mês. É um cookbook para hackers, para você fazer teste de penetração. Muito bacana esse livro. Eu recomendo que vocês acessem o código dele. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro capítulo é como quebrar a senha de um arquivo zipado. Então, você fez um download de alguma coisa pirata lá, e quer assistir o filme, e de repente, pum, tem uma senha. O primeiro capítulo ensina a fazer isso. Como quebrar a senha desse arquivo zipado. Tem um capítulo também de como você conseguir navegar anonimamente, utilizando o proxy. Bastante interessante aqui. Eu coloquei um link também sobre web scrapping. Aqui no curso, a gente vai fazer não só coisas lícitas, que é acessar os dados públicos do Facebook, mas eu vou também mostrar um código para vocês, de uma coisa que a gente não deveria fazer. E esse código eu não coloquei nos slides para não dar problema, mas eu vou mostrar durante a aula. Então, tem um evento no Facebook, do qual eu não sou o dono. Eu vou pegar as pessoas que participaram do evento e pegar fotos das pessoas e montar um slide. Então, se você quiser, tem um tutorial de três horas aqui, sobre scrapping, que é essa arte de você extrair na marra dados de sites da internet. Bom, já falei demais, 20 minutos falando aqui. TalkShip, show me the code. Só um checklist. Para você continuar os tutoriais, você tem que ter acesso à internet, conta no Facebook, Python 3. Eu repito, é importante que você tenha o idle, ou um semelhante. Não faça, não rode os códigos no modo DOS ou no modo linha de comando, porque o DOS, ele não trata o decode encode. Então, apesar do Python tratar o unicode, se você pegar um caractere estranho, ele vai dar um erro de encode se você estiver no DOS. Para quem está assistindo, que ainda está iniciando no Python, depois, se vocês quiserem, tem esse link, Python for Zombies, que é um curso de introdução à programação com Python. Repetindo, eu vou dar código simples para pessoas que estão iniciando e que querem aprender a gostar de programação, fazendo coisas bacanas, como baixar fotos de amigos do Facebook. Coisas mais complicadas, vocês dão uma olhada nos links, porque não dá tempo de uma hora. O que a gente vai fazer? Eu vou baixar as fotos dos meus amigos e eu tenho um aplicativo no Android que ele pega as fotos, um diretório e coloca as fotos. Esse é um aplicativo pago, esse wallpaper, não lembro o nome. E se você dá um tuk-tuk numa foto, o aplicativo ele mostra a foto com o nome do arquivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair o nome da pessoa e vai gerar o nome do arquivo com o nome da pessoa. E, por exemplo, se eu quiser saber quem que é essa moça, que eu não lembro o nome, eu sei que é a Nicole. Eu escondi o sobrenome dela para não expor o dado em público, porque, apesar da foto ser pública, eu estou transmitindo para um monte de gente assim, não é bom deixar minha amiga assim, exposta. Isso aqui é uma coisa que eu vou fazer também. Esse é um evento, esse evento eu não era o dono, eu repito, eu não era o dono do evento, eu consegui pegar o código HTML desse evento e eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem tirar do código HTML as fotos e os links para o perfil no Facebook. E, além disso, vou mostrar também para vocês um script que gera um slide, um slide, você pode ser um slide open document para inserir as fotos que você baixou automaticamente. Vamos lá, vamos para o código. deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, tudo normal, tudo normal, tudo normal, então vamos continuar, só mostrando aqui, esse é o developer facebook.com, é o samples, aqui você tem como começar uma aplicação iOS, Android, web, até se você quiser fazer desktop, você pode, você pode fazer uma aplicação desktop, você tem uma URL falsa lá. Isso aqui é como você descreve no Facebook as imagens, as imagens elas têm vários formatos, então tem imagens de tamanho pequeno, média e grande aqui, a gente vai pegar a imagem no formato grande aqui, num tamanho 200x200 pixels, aqui eu tenho a busca, como é que eu busco um post público, como é que eu procuro uma pessoa, aqui eu tenho pessoas, páginas, os check-ins que a pessoa, tem muita aplicação interessante que dá para você fazer com o Facebook, principalmente, principalmente, quando sair o API para a busca no grafo social. Como vocês sabem, o Facebook, ele soltou uma busca nova onde você pode fazer busca entre as pessoas do grafo social do Facebook, por exemplo, todos os conhecidos que moram por perto, que gostam de subir montanha, por exemplo, as fotos dos meus amigos que saíram de 10 anos atrás, é espetacular. Bom, esse link, é importante que vocês tenham esse link aberto em algum browser, que é o developer.facebook.com API, os exemplos, a partir desses exemplos, eu vou extrair o token, esse token vai me dar acesso, o passaporte da Lira, para poder acessar todas as informações possíveis do Facebook. Tem um processo tradicional, que é o processo de autodidicação, é um processo chato para cacete, você precisa pegar, registrar sua aplicação, aí tem um usuário e senha que é criado, a partir desse usuário e senha você autentica e aí pega um token, que é um tipo um acesso restrito durante o período de uma hora, então esse negócio é muito chato, a gente não vai precisar porque a gente vai roubar o token a partir dessa página aqui que o próprio Facebook disponibiliza. Quem quiser começar pela essa Graph API aqui, aqui tem também um negócio chamado Facebook Query Language, você pode fazer queries aqui para poder pegar os dados, eu sugiro também que vocês instalem uma extensão no seu Chrome ou no seu Mozilla Firefox, que é o Jason View, esse Jason View permite que você veja a informação que ele devolve, quem for mexer com o Twitter tem essa página aqui, que tem a descrição de todas as coisas que você pode acessar pública ou de forma autenticada do Twitter, aí você pode pegar e acessar. Tem gente que fala, pô, Maçanora, eu pensei que você ia assinar a gente derrubar o Facebook, derrubar o Twitter, como o pessoal fez, inclusive tem gente me acusando que fui eu que derrubei, acessei os dados do Twitter, roubei senha, ou então roubei, invadiu o Facebook, então, para vocês verem assim que eu sou inocente, o programa para acessar a falha que deu abertura para o pessoal invadir o Facebook, é um programa para você, isso aqui está público, depois eu passo o link aqui, recentemente o Java, ele abriu uma falha de segurança grave, até o ponto de que muita gente assim da segurança recomendou desinstalar o Java, desabilitar o Java, e essa falha permite que você acesse remotamente aplicações a partir da falha, então foi a partir dessa falha, quer dizer, nas listas de discussão se diz, se diz, provavelmente foi a partir dessa falha do Java aqui, mostrando o código para vocês aqui, a partir dessa falha tem um exploit, que é esse exploitDB, é um site de vulnerabilidade, aqui ó, eu posso acessar aqui coisas remotamente aqui em várias plataformas, explorando essa vulnerabilidade, então se você tiver algum amigo que ainda não fez o upgrade do Java no seu browser, no seu micro, você pode tentar esse programa para invadir o micro dele lá, mas depois vocês vêm com calma aí, então só para vocês verem que não é culpa minha, né, vamos mostrar o código, bom, aqui a gente tem o Python Shell, então eu queria que quem estivesse por aí, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar aqui, vamos fazer interativamente para vocês aprenderem, né, então a primeira coisa, eu estou no Python Shell, vou dar o import, urllib.request, opa, tem alguém dando um toque-toque aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem, opa, paguei as mensagens aqui, pera um pouquinho só, sua imagem, entendeu, mas querendo, mas voltou, opa, ainda bem, ainda bem que voltou, ó, pessoal, eu não sei me comunicar direito aqui, eu estou colocando, ó, sempre que eu, eu coloco tudo ok aqui, tudo ok, aí o pessoal aqui no, no evento, vai me respondendo assim, se tiver alguma coisa aqui, bom, a princípio eu estou numa, estou, cabeado aqui, a minha internet não é muito boa, mas espero que, eu consiga transmitir até o final, beleza, pessoal, vocês estão vendo a imagem, tudo ok, beleza, ó, então o pessoal está me dizendo que está ok, vou continuar aqui, vamos continuar, então aqui, eu estou dando o import, de uma biblioteca que acessa a internet, que é o URL Lib Request, eu vou começar um exemplo, com uma URL de brincadeira, que é a URL, que não está nas slides, para acessar piadas do Shukin Orris, icndb.com, barra, jokes, barra, random, interrogação, limite, to, eu quero só piadas de nerd, então, eu estou pegando essa API, icndb.com, jokes, random, interrogação, limitado, to nerd, aí eu vou fazer, uma requisição, via internet, url.lib.request.urlopen, e vou colocar a minha URL, e vou dar um read, da minha mensagem, se você dar um print, da sua resposta, que veio pela internet, você vai ver assim, que tem um código, que é um dicionário, na verdade, o formato de um dicionário, tem aqui o tipo, que é sucedido, bem sucedido, que você conseguiu acessar, e o valor, tem o número da piada, que é 496, e tem a piada, o Shukin Orris, saiu fora do loop infinito, umas piadas muito boas aqui, inclusive de complexidade de algoritmos, bom, a gente vai tratar, essa mensagem, com o json, inclusive eu vou fazer um from, preprint, import, preprint, ops, é preprint, tem que escrever, certo, para poder, ser obedecido, preprint, vamos, pegar o dado, e tratar, o json, json.loads, é a minha resposta, eu vou fazer um decode, UTF-8, que é o formato padrão, assim, tem algum, alguns sites, algumas respostas, assim, que tem, tem formatos diferentes, mas, em geral, o UTF-8 resolve, a maior parte das coisas, aí você dá um, preprint, data, value, abre, colchetes, joke, eu estou acessando os elementos do meu dicionário, aqui eu tenho, ah, na verdade, nem precisava dar o preprint, preprint eu precisava, eu tenho que dar o preprint, para mostrar toda a mensagem, data, então aqui, esse preprint, ele dá uma, embelezada aqui nessa saída, aqui, depois que eu faço o parciamento do json, e faço o decode do UTF-8, isso aqui é acessível para mim, como um texto normal, no formato dicionário, aí eu acesso as piadas aqui, do Shook Norris, agora vamos, depois desse aquecimento, vamos fazer, hackeamento do Twitter, então, vamos fazer diferente, from, urlib, urllib.request, import url open, vou fazer diferente, from json, import loads, e aqui eu vou colocar o url do Twitter, que é http, dois pontos, barra, barra, search, twitter, twitter.com, barra, search, .json, interrogação, aí você vai fazer uma query igual ao fatec, que é onde eu dou aula, fatec, pronto, aí eu vou fazer um acesso, url open, então quando eu faço o from biblioteca import, aí você não precisa colocar o nome completo, aí você dá o url open direto, read, foi lá, acessou, já voltou, beleza? Bom, se você tentar imprimir, esse resp aqui, você não vai entender nada, porque, é um código que não foi apreciado pelo json, e também, você não atuou o UTF-8, então basicamente, o que a gente vai fazer? data, igual a json, .loads, .dcode, do Rasp, .decode, depois os outros exemplos, são mais ou menos parecidos, eu estou fazendo um calma, um, só para vocês entenderem, qual que é a lógica, aqui, e aí vamos acessar direto os dados, forter, em data, results, vamos imprimir, o tweet, eu quero saber quem que tweetou, from user, vamos grudar, um, dois pontos, em um espaço, e aí é que a gente faz um T, do texto, e também vamos pular, uma linha, para não ficar tudo grudado, então aqui estão as mensagens, bacaninha, então aqui vamos ler uma mensagem, se tem alguma coisa interessante, com um amigo da Fotec, do meu aqui em casa, imprimir todas as coisas, aqui hoje, os alunos, folhetava ao massa, então isso aqui são dados reais, que você está acessando, via, a API do tweet, vocês notem que a gente não precisou fazer a autenticação de nada, aqui vocês estão vendo aqui, em formato estruturado, eu estou buscando todos os tweets que tem referência a Fotec, e eu fiz, numa função, o que eu fiz daquela forma interativa, que é fazer a leitura, o Rasp Decode, e imprimir, se vocês imprimirem, rodarem esse programa, vocês vão ver que funciona, beleza, igualzinho, então o Twitter é bastante legal, para você fazer análise de sentimentos, o pessoal utiliza muito, para fazer análise de sentimentos o Twitter, segundo, deixa eu ir rápido, assim que de repente vai cair de novo, aqui eu tenho o outro programa da sequência, que é para baixar uma foto, do profile do Twitter, então como é que eu sei, como é que eu tenho que montar essa URL, então é só vocês irem naquele dev twitter.com, e aí vocês coloquem os parâmetros, conforme está especificado lá, aqui eu estou pegando a imagem do meu perfil, e eu vou gravar essa imagem, no meu diretório Python 32, para isso, basta você abrir o arquivo, em formato, modo WB, WBW significa write, B significa binário, aí você imprime a resposta lá, aí você não precisa fazer nem decode, nem tratar o JSON, se você rodar isso aqui, ele vai, acessa o Twitter, e grava a imagem do Fernando Massanuri no diretório, outras coisas legais com o Twitter, que dá para você fazer, é por exemplo, ver os trending topics, para acessar os trending topics aqui, tem a API do Twitter aqui, tem um endereço novo, eu aprendi bastante dessas coisas, na lista de discussão do Python Brasil, esse código aí foi postado pelo Bruno Rocha, tem vários códigos, aquele código do Twitter, foi a Pamela Fox, eu aconselho quem quiser se aprofundar, entrar na lista de discussão, que você aprende bastante lá, aqui eu estou querendo ver quais são os trending topics, de hoje, do momento atual, normalmente alguma coisa estranha aqui, vamos rodar aqui para ver aqui, então os trending topics de hoje são, não a adoção entre homossexuais, e tem uma polêmica assim, para variar, tem aqui João Mata, tem Cria uma notícia falsa, quem tentar utilizar no DOS, ou na linha de comando, o Python, vai ter problema, por exemplo, com esse acento, S com um cedilha, tem um S com cedilha aqui, que é meio estranho, então você pode ter um erro de encode e decode, se você estiver fora do idle, beleza? Bom, tem o trending topics aqui, que é bastante legal, mais uma coisa que eu acho legal, é você ver qual que é o poder de uma pessoa, como é que você vê um usuário do Twitter, se ele tem influência? Vendo os seguidores, então aqui, eu estou acessando aqui, pela API do Twitter, os seguidores, do Fernando Massanori, aí eu estou fazendo um outro acesso, de descrição do usuário, aí eu estou vendo, dos meus seguidores, quantos seguidores, por sua vez eles têm, então por exemplo, eu tenho um seguidor só, que é o Obama, por exemplo, o Obama ou a Lady Gaga, o Obama ou a Lady Gaga, eles têm milhões de seguidores, então apesar de eu ter poucos seguidores, sou uma pessoa influente, porque, por sua vez, os seguidores, os meus seguidores são vários, a API pública do Twitter, limita o número de acessos de 150 por hora, essa é uma restrição besta, que foi colocada agora, para diminuir um pouco o tráfego, até pouco tempo atrás, eram 500 assim, mas se você autenticar, aí você pode acessar mais, então aqui, se você rodar aqui, você vai ver que o Fernando Massanori, aqui tem o Juan Coelho, tem o Gicalop, outra tem o Gicalop, 458 seguidores, Stile, 488, nossa, tem o Buster Shibi, aqui, bom, isso aqui deve ser spam, tem IRC Futebol, nem sabia que tinha o IRC Futebol me seguindo aqui, bom, tem, algumas, vou, tem alguns seguidores do Twitter, assim, que são, fake, né, mas tem, tem um jeito de você, detectar essas coisas, o Paulo Sousa, olha, o Centro Paulo Sousa me segue aqui, o Centro Paulo Sousa tem 12.543 seguidores para saber, então se ele der um retweet de alguma coisa que eu postar para os seus seguidores, isso aí vai ter bastante acesso. Então depois vocês brincam, tem uma aluna que pegou o geocode do um tweet, e utilizou para um site de denúncias ambientais. Então o que ela fez? As pessoas que trabalhavam para a ONG, aí já, já estou, essas pessoas que trabalhavam na ONG, por exemplo, via um areeiro, assim, funcionando no local indevido, tirava uma foto com o geocode. E aí o site da minha aluna lá, ela pegava o tweet, nesse search, pegava o geocode, e postava foto num site de denúncias ambientais. Então dá para fazer bastante coisa bacana com esse negócio aqui. Vamos agora entrar no Facebook, que é uma coisa que todo mundo está interessado aqui, dadas as notícias aí, que foi feita. Vocês vão ver que sou inocente. Bom, basicamente aqui, o objeto básico é o perfil, eu estou acessando graffacebook.com.fmassanori, que é o meu user lá, eu estou lendo o retorno e depurando. Se você pegar isso aqui, você vai ver aqui que o meu primeiro nome é Fernando, sou homem, tem o meu ID, esse ID do objeto é importante, precisa acessar outras coisas. Eu mudei o meu local para a NOS, para poder acessar o social search do Facebook. Nem todos esses campos, eles são os mesmos para cada pessoa. Por exemplo, tem algumas pessoas assim, que colocam o sexo indefinido. Então não tem gender, né? Então, sei lá, né? Mas enfim, uma vez eu tentei baixar só as fotos das amigas, né? Do Facebook. Aí deu um erro assim, porque não tinha um campo gender para uma pessoa lá. Então, quando vocês tentarem acessar, antes de acessar, vocês testam para ver se existe ou não o campo. Pode ser que a pessoa não tenha sexo definido, né? Vamos pegar aqui e baixar a foto do Fernando Massanori aqui. 07.pip. Tudo isso aí está lá no... Então eu estou pegando aqui o meu usuário aqui, eu estou baixando a foto, picture e tamanho large. Então eu estou gravando no meu diretório, JPEG. Se você rodar isso aqui, ele faz o acesso, grava, e essa foto está no tamanho que eu fiz o upload. Facinho, né? E parte das coisas são incrivelmente fáceis, qualquer pessoa entende esse código aqui. Até agora, eu acessei coisas sem autenticação. Só que vocês devem estar querendo fazer coisas que necessitam de autenticação sem ter que fazer a autenticação. Então o que vocês vão fazer? vocês vão entrar naquele site www.developerfadebook.com na API de exemplos. Vocês têm aqui objetos básicos, certo? Em Connections, tem um link aqui, Friends, Amigos. Se você clicar nesse Amigos, você tem que ter a extensão JSON View para poder visualizar aqui. Ele está fazendo acesso e tem aqui todos os meus amigos do meu usuário Facebook aqui. Agora, se vocês tiverem Internet Explorer, provavelmente vocês não vão conseguir visualizar isso aí. E no Firefox, vocês têm que instalar também a extensão para ver bonitinho como eu estou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link, Friends, botão direito, copiar o endereço do link. Repito, eu estou pegando esse Connections, Friends, botão direito, copiar o endereço do link. Aí eu copiei o endereço do link, vou voltar para o meu programa em Python hack08.pipson e vou copiar o meu token autenticado. Então, aqui, eu estou fazendo um acesso sem ter que fazer a autenticação, aproveitando o token que a própria página me gerou. se você tiver muitos amigos, provavelmente, vai demorar para caramba para mostrar a todo mundo. Para você, não é só um dos, não é rápido, né? Mas são dois mil contatos que apareceram na tela. Então, repetindo, como é que você faz isso? Graffacebook.com Você pega o link e o link tem o Access Token aqui, que é um negócio gigantesco, que você pega para poder acessar e fazer as suas brincadeiras. Esse Access Token, ele expira depois de uma hora. Então, esse código que você rodou agora, daqui a uma hora e pouco, não vai funcionar. Mas não tem problema. Na hora que você for rodar de novo, você pega o Access Token de novo para poder rodar. Vamos agora pegar e baixar fotos das pessoas. aqui eu vou mudar a minha URL aqui para o meu Token autenticado. O que eu estou fazendo nesse programa? Eu estou varrendo a minha lista de amigos, aqui, fora amigo em datos dada, estou gravando a imagem em formato 200x200. Olha aqui em cima, Size, Picture, 200x200. E eu acesso graffacebook.com o amigo, sendo que, como a foto é pública, eu posso gravar essa foto e vou gravar essa foto com o nome do meu amigo concreto. e se eu rodar isso aqui, vocês veem que sem fazer nenhum processo de autenticação complicado, eu estou gravando no meu diretório as fotos dos meus amigos. Então, se vocês tiverem muitos amigos, vocês podem também filtrar só as amigas, por exemplo, né? Então, eu não sei como é que é o nome dessa aluna aqui, eu gostaria de saber. Então, naquele wallpaper lá, eu dou um tuk-tuk lá, aí mostra aqui a foto, já sei quem que é, né? Eu vou dar um ctrl-c, vou interromper, um ferro de código, para a gente poder continuar aqui, né? Esse negócio é muito legal, fazer esse wallpaper. Vamos fazer agora uma busca. Eu repito para vocês que a busca do Facebook ainda não está disponível. eu vou pegar o meu token aqui, tem o meu token que começa nesse A, vou até o final, eu dou um ctrl-c, e vou copiar o meu token aqui. Então, aqui eu estou fazendo uma busca no Facebook de todas as coisas que tem menção a Fatech. e, para isso, eu não precisei fazer autenticação, eu peguei aquele token que ele foi gerado no site, eu estou reaproveitando esse token. Então, se você rodar isso aqui, você vai no Facebook, e você vê números do curso do Netech, só um ju, em clima de Fatech, aqui tem sempre umas mensagens engraçadas, esse negócio soltado na rede social, é muito legal, você aprende bastante sobre os alunos. Então, aqui, vocês veem que eu peguei o token e acessei as mensagens aqui. Agora, vamos fazer o que não é permitido e o que eu não publiquei lá no SlideShare para não dar problema, né? Então, a gente vai fazer Scrapping. Então, aqui, eu tenho um texto em Python, todo o texto que você coloca três aspas, é um texto de várias linhas. É uma coisa bastante útil, qualquer linguagem deveria ter. Recentemente, eu fiquei sabendo que Java 8, infelizmente, ainda não tem múltipla linha, mas é uma coisa que toda linguagem é bom que tenha. Para que múltipla linha é legal aqui? Por exemplo, eu peguei no meu evento, que não é meu, é um evento lá que eu queria hackear as fotos, e dei um botão direito, exibir código fonte. Então, eu peguei o código HTML e copiei o código HTML aqui no meu programa em Python. Então, tem um código gigantesco de várias linhas, cada linha é enorme. Eu estou procurando todas as marcas que dão o início de um perfil. Aqui, quando você coloca aspas simples na parte de fora, você pode colocar aspas duplas dentro da string como se fosse um elemento normal. Então, eu vou procurar todas as ocorrências de aspas dupla www.facebook.com que eu sei que é o perfil das pessoas que estão lá. E aí, eu estou fazendo um programa bem tosco, eu tenho até vergonha de colocar isso aqui no GitHub. Eu estou fazendo um texto find aqui, de todas as ocorrências. Aí, eu estou pulando o meu mark aqui, eu estou vendo o nome da pessoa, eu estou dando um texto find da fecha aspas, estou procurando o nome. Se esse nome de usuário que participou daquele evento não estiver já na minha lista names, eu dou um append. Então, se você rodar isso aqui, está vendo, eu consegui retirar os participantes de um evento que não é meu. E como que eu fiz isso? sem ao menos precisar do token de autenticação. Isso aqui a gente chama de scrap de HTML. E como é que eu faço para gerar aquele slide? Hack 12.py Aqui eu vou pegar os nomes que eu gerei. Eu gerei um arquivo de nomes. É claro que tem uma interrogação pages lá que eu tive que tirar na mão que não é bem um usuário mas é a página do local do evento. Então, tem esse nome ok que eu tirei lá e eu estou lendo aqui o nome eu estou pegando o nome de cada pessoa estou gerando o size 200 por 200 por que é importante colocar o tamanho fixo? Porque na hora de colocar no slide se os tamanhos forem variáveis você tem que ficar alinhando na mão isso aí a URL eu estou gerando a URL para colocar naquele PDF e se você rodar isso aqui olha que bacana eu estou baixando todas as fotos das pessoas que participaram de um evento que eu não sou o dono eu não sou o dono desse evento se você entrar no developer facebook.com você vai ver que você na hora de tentar acessar um evento pela página você vai ter uma mensagem de erro no jeição então aqui eu estou fazendo o scrap de todas as pessoas que participaram e com o link para a página URL para a página do facebook da pessoa essa é uma coisa legal aqui deixa eu dar um control c aqui para não ficar me sentindo muito e como que eu já dou aqui o o slide aqui o dp esse é um código mais complicado depois vocês podem procurar no github aqui no github no stack overflow essa aqui é uma biblioteca que gera um um open document e nesse open document eu estou gerando dentro do slide eu estou colocando figuras dentro do diretório de figuras aqui eu tenho o pictdir aqui a figura e eu vou inserindo em uma determinada posição do slide que é do tipo padrão open document e aí esse negócio depois você gera um pdf ou você incorpora lá nos seus slides é uma coisa bacana assim que dá para você fazer só que essa biblioteca assim é um pouco complicada não vem ao caso mostrar como funciona então são 11 horas e 2 minutos vamos mostrar uma última coisa aqui deixa eu ver aqui em homenagem ao reddit vocês sabem que se suicidou o a pessoa que criou o reddit que é o Aaron Schwartz então dá para você fazer também um reddit client tá aqui que também é json você tem o reddit que é um site de informações de tecnologia aqui coisas interessantes e aqui é simples também você faz um rlab open read json loads e pega as mensagens lá que o pessoal postou então as mensagens do reddit com o número de comentários estão saindo aqui galeria de interessantes notebooks para ipython raspberry p tem informações então eu encerro por aqui se vocês quiserem pegar nos meus slides lá tem na última no último slide tem o facebook o twitter vocês podem me seguir no twitter quem quiser pode me adicionar no facebook o google plus e depois eu tiro dúvidas assim mais por e-mail espero que vocês tenham gostado e vou terminar por aqui tchau tchau tchau